Tá, tá, boom! Foi um sonho! Oi! O quê? É pra eu ir com você? Como é difícil o passado lembrar Eu não entendo como pode ser Correndo o tempo sempre sem parar O tempo passa, não posso entender Nada é melhor que o presente Passado é lindo sempre nos museus Tudo que é bom o coração sente Muitos passam dizendo adeus Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos que nunca se esquecerão Diversão com muitos riscos Fica no meu coração E o que está por vir vai ser ainda melhor Fica no meu coração Fica no meu coração Ó, vamos inserir! Ah! É o futuro, está aqui, está perto Tem pouco fino, não vai se assustar Sempre se lembre e seja esperto As estrelas nos abrirão para lembrar Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos que nunca se esquecerão Divertão com muitos risos Fica no meu coração E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor E o que está por vir vai ser ainda melhor Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me deixam os restos De onde vem solução Elas vão embora Eu vou sofrer dia e noite Ao se passar um passo em cima Eu só não sou Lá embaixo e lá em cima Pouco mais Será que esses outros Vão parar? Levar um susto Está fechando A palavra que eu quero Estou tentando tudo Mas não importa muito Você pode, por favor Sugerir uma cura Pois eu não aguento mais Ativar um passo em cima Pouco mais Lá embaixo e lá em cima Pouco mais Será que esses outros Vão parar? Pouco mais Pouco mais Pouco mais Pouco mais Pouco mais Pouco mais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL